Bom dia, amigos! Olha só! Aqui estamos na Praia de Ponta de Pedras, em Santarém, no Pará, distante 36 km de Santarém e 27 km de Alter do Chão. A Praia de Ponta de Pedras é acessível tanto por estrada, saindo de Santarém, com um trecho de 12 km em pista de terra, quanto pelo rio Tapajós, trajeto de 30 minutos a partir de Alter do Chão. A praia se destaca pelas formações rochosas e está localizada dentro da área de proteção ambiental de Alter do Chão. No verão amazônico, de agosto até dezembro, as águas do rio Tapajós baixam e sugem uma bela praia com faixa de areia branca e fina, vegetação próxima às margens e águas clarinhas e quentinhas. Acessamos a praia por via fluvial, através de passeio de barco pelo rio Tapajós. Saímos de Alter do Chão pela manhã, primeiramente visitamos a Lagoa dos Jacarés para apreciação. Após, visitamos e curtimos o Lago Preto e, em seguida, nos direcionamos para a Praia de Ponta de Pedras, onde aproveitamos a praia, almoçamos e apreciamos os botos, nadando bem próximo de nós, no rio Tapajós. Lago Preto e, em seguida, nos direcionamos e apreciamos os botos, nadando bem próximo de nós, no rio Tapajós. Ficamos encantados com quiosques e mesas pés na água. Os restaurantes ficam mais afastados das margens do rio. Almoçamos no quiosque do Anivaldo. Saboreamos deliciosos charutinhos, bolinhos de peixes e pedimos pirar no cu com acompanhamento para a nossa refeição principal. Seguimos para o Pontal do Cururu, para apreciar o pôr do sol, que vale muito a pena e muito lindo. Mesmo com o entardecer tímido, tivemos um espetáculo aconchegante, um belo momento de contemplação junto aos amigos. Registramos aqui nossa gratidão. Gente, venham para cá, é um espetáculo. Alter do chão, vale a pena. Então, amigos, continuem aí curtindo, nos acompanhando, tá? Que muitas filmagens e aventuras ainda estão por acontecer. Curtam, compartilhem, deixem seu like. E um grande abraço, fiquem com a gente e um bom dia para vocês ainda. Até breve.